A AEDAS, assessoria técnica das pessoas atingidas no Vale do Aço, no leste de Minas, tem recebido dúvidas do município de NAC a respeito da possibilidade da quebra da quitação geral de danos na adesão do novela. Viemos comentar sobre essa dúvida. Ela inicia em 2020, no momento que pessoas do município de NAC foram compelidas a assinarem o termo de quitação geral e o termo de renúncia de instância no momento de adesão ao novela. Essa quitação geral consiste na liberação de responsabilidade das empresas mineradoras mediante o pagamento de uma indenização. O que nem todos sabiam é que a quitação geral trouxe valores insuficientes e liberou as mineradoras das responsabilidades de pagar os danos materiais e imateriais, interferindo até no pagamento do AF. Além disso, a pessoa atingida terá que contratar um advogado ou uma advogada para aderir ao sistema novela e terá que desistir de entrar com a ação no Poder Judiciário Nacional ou no Poder Judiciário Internacional representando a diminuição da possibilidade de receber uma indenização justa, caso questione o valor recebido pelo novela. Em outras palavras, essa quitação geral representa o aumento dos prejuízos das pessoas atingidas. Ciente dessa situação abusiva, as instituições de justiça requereram ao TRF1 a suspensão parcial da decisão que instalou o novela no município de NAC, requerendo a flexibilização da necessidade de advogado ou advogada para ingressar no novela, o fim da restrição para que as pessoas atingidas possam questionar ou buscar indenização em judiciário nacional ou estrangeiro, e o fim da quitação integral, que se reconheça que houve um adiantamento de parcelas de indenização, existindo na realidade uma quitação parcial dos danos. Em resposta a esse pedido, em junho de 2022, o presidente do TRF1 suspendeu a decisão que iniciou o novela em NAC. Porém, recentemente, em setembro de 2023, a presidenta do TRF6 foi favorável ao recurso das mineradoras e revogou a decisão de julho de 2022 do presidente do TRF1. Ainda em setembro e outubro, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entraram com recurso no TRF6 para que suspenda a decisão e restabeleça a decisão anterior do TRF1 até a conclusão do julgamento do recurso. Na última quarta-feira, 6 de dezembro, o Ministério Público Federal apresentou uma nova petição, reafirmando que já havia sido apontado tanto pelo juiz Vinícius Cobut, da 4ª Vara Federal, quanto pelo desembargador federal Ricardo Rabelo, do TRF6, requerendo, um, a nulidade da decisão que instalou o novela em NAC. Dois, a reafirmação do pedido de quebra da quitação integral e definitiva para todos os danos decorrentes do rompimento. Três, na hipótese do desembargador escolher manter a quitação integral, fizeram um pedido alternativo para que deixassem em aberto a possibilidade de busca de indenização a outros tipos de danos, como água, lazer, saúde e outros. E, por fim, pedem que todas as pessoas atingidas que tenham recebido indenização pelo novela também possam receber juros moratórios, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. Por isso, nesse momento, a quitação geral dos danos, a necessidade de advogado ou advogada para requerer o novela, a renúncia de instância nacional ou internacional para questionar ou buscar indenizações, continuam no município de NAC. Existindo a possibilidade de suspensão ou modificação dessa decisão a depender do julgamento do recurso interposto pelas instituições de justiça. Se você quiser ter mais informações, você pode consultar em www.aedasmg.org.